E hoje, no período da tarde, a repórter Kézia Loyola acompanhou também o outro encontro que tratou sobre a problemática do trabalho infantil. Desta vez, foi a Comissão de Infância e Adolescência da Assembleia que promoveu uma reunião técnica em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. A reunião contou com a palestra do Procurador do Trabalho e Coordenador da Rede Peteca, Antônio de Oliveira Lima. Vamos ver. A palestra do Procurador do Trabalho e Coordenador da Rede Peteca, Antônio de Oliveira Lima, reflete uma realidade que ainda assusta. De acordo com dados do IBGE, em 2019, cerca de 1,8 milhão de crianças e adolescentes com idade entre 5 e 17 anos estavam em situação de trabalho infantil no Brasil. Desse total, 706 mil ocupam as piores formas de trabalho infantil. Na faixa etária, entre 5 a 13 anos, mais da metade estavam em situação de risco, o que representa 65%. Já com relação aos adolescentes de 14 e 15 anos, o percentual era de 54,4%. O Procurador do Trabalho afirmou que os números do IBGE de 2022 ainda não foram divulgados. E por isso, não tem como dizer se a situação do trabalho infantil no país piorou. Mas ele aponta que o cenário ainda é muito grave. Os indicadores, os sinais, os semáforos, as ruas, por onde você vai, você percebe que as vulnerabilidades aumentaram. E as vulnerabilidades levam a mais situações de trabalho infantil e trabalho infantil nas piores formas. Então, a gente tem sim. Então, se você pegar 98% dos adolescentes de 14, 15 anos que trabalham, não são aprendizes. Se eles não são aprendizes, eles são trabalhadores infantis. A reunião promovida pela Comissão da Infância e Adolescência da Assembleia é uma forma de chamar a atenção e de sensibilizar o poder público para o combate ao trabalho infantil. A deputada Luana Ribeiro, presidente da comissão, destacou a importância de discutir o assunto, já que essa é uma problemática que atinge todo o país. Criança tem que estar na escola, tem que estar no lar, tem que brincar, até porque hoje é o reflexo de um futuro adulto. Eu acredito que a gente tem que realmente colocar a mão na massa, até porque a gente não pode permitir que essas crianças realmente fiquem em trabalho, em exploração de trabalho infantil no nosso estado do Ceará, no mundo, enfim. Mas a gente tem que arregaçar as mangas e trabalhar para que isso seja combatido. Dados do Observatório da Prevenção e da Erradicação do Trabalho Infantil, uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho e da Organização Internacional do Trabalho no Brasil, revelam que, em média, cinco adolescentes são vítimas de acidentes de trabalho todos os dias no país. De 2012 a 2022, pelo menos 55 adolescentes de 14 a 17 anos morreram nesse tipo de ocorrência. Ao todo no período, foram registrados 21 mil acidentes de trabalho envolvendo menores de idade. Somente no ano passado foram 1.242 acidentes. Antônio de Oliveira Lima ainda lembrou que é preciso avançar na implementação de políticas públicas que combatam o trabalho infantil. Segundo ele, os equipamentos de assistência social ainda são precários. O número de crianças e adolescentes identificadas e sendo atendidas em situação de trabalho, nos equipamentos de proteção social, como o CRAS, o CREAS, ou mesmo acompanhados pelo Conselho Tutelar, eles são muito baixos, muito baixos mesmo, comparado com esses números do IBGE. O que a gente percebe é a necessidade de um esforço de todos os equipamentos, de todos os setoriais da rede de proteção, da criança e do adolescente, para identificar essas crianças. Sem conhecer, não dá para proteger. Fazer o acompanhamento educacional dela, que é necessário fazer um acompanhamento educacional com maior atenção, já que a evasão escolar entre crianças e adolescentes que trabalham é quatro vezes maior. Acompanhamento de saúde, porque muitas delas são expostas às piores formas de trabalho infantil, atividades insalubres, perigosas. Isso aí é fundamental. E também a política de aprendizagem profissional para os adolescentes, que hoje estão em situação de trabalho sem proteção legal. Obrigado. Obrigado.